Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alberto Mello, o seu barbudo favorito E hoje trago para vocês a narração do capítulo 255 de Jujutsu Kaisen com todas as imagens Então, sem mais delongas, deixa aí o seu likezão Se você ficou por aqui, já se inscreve no canal Ativa o sininho E não esquece de deixar um comentário para ajudar muito o trabalho Então, sem mais delongas, bora para o capítulo O capítulo começa com a gangue do Ghetto chegando no combate Nós vemos o pensamento de Sukuna Foi aquela técnica amaldiçoada que salvou o moleque do teletransporte, não é? E vemos o narrador falar o seguinte A gangue de Ghetto dando a mãozinha Miguel e também Larui Na segunda página temos um flashback de Larui e Yuta Tentando convencer Miguel a entrar no combate contra Sukuna E Miguel diz Gostei disso aí não Um oponente que talvez possa derrotar Satoru Gojo Que isso? Não é um monstro de outro nível ou coisa assim, né? E por que eu terei que lutar contra alguém assim? Larui responde dizendo Porque esse ser de outro nível lutará contra Satoru Gojo até ficar exausto E nessa hora precisaremos da sua ajuda para dar o golpe final, Miguel Chan Miguel responde dizendo Exausto? É, meio otimista considerando esse monstro aí, não acha? Larui responde dizendo Você melhorou muito no japonês, né? Yuta então continua tentando convencer Miguel dizendo Espera-se que os danos causados pela super assimilação massiva de Tengue com o povo japonês Não se limitem apenas ao Japão Miguel ainda assim nega entrar no combate e diz Então um enorme espírito amaldiçoado tipo Godzilla pode chegar na minha terrinha Eu ainda acho que prefiro lidar com isso do que com o Sukuna Porque vocês japoneses acham que negros maravilhosos não morrem Aconteça o que acontecer Pelo bem de meus irmãos, devo recusar este pedido Miguel continua Para começar, é Gojo quem deveria abaixar a cabeça e vir pedir Já que vocês japoneses prenam pelo respeito e educação Yuta então responde Quer que eu implore? E Miguel diz Ui, tá bravinho, que meta Nesse momento, Larui pede para Yuta se retirar Para que ele possa falar um pouco a sós com Miguel E enquanto eles estão começando a sós, Miguel pergunta O que faremos, Larui? E Larui diz Assim como você, eu só queria que o Suguro fosse o rei Miguel responde Isso mesmo, segui o Getou assim como você Já cumpri minha dívida por terem me deixado escapar de Shinjuku Quando cuidei do Obotsu Não tenho mais intenção de me envolver com este país Larui então diz Você e eu, Mimiko, Nanako, Manami e Toshihila Todos nós amávamos o Suguro Miguel então o questiona Shibuya, né? Você quer se vingar do inimigo Ou quer recuperar o corpo do Getou que está com o Kenjaku? Larui o retruca Não é isso Só a pena sobre irmos nos despedir junto Será como ir ao túmulo Comemos algo e depois nos despedimos acenando Vamos dizer-lhes para lutarem com tudo Permanecerem fortes e subirem aos céus com ânimo Miguel responde Não importa como pense, isso tudo é um inferno, né? Porém, após a conversa Miguel aceita se juntar ao combate E ele diz Tenho uma condição Não vamos colocar nossas cabeças em cheque Contra alguém capaz de usar o domínio Só vamos aparecer Depois que Kojo e Okojo perderem E se Sukuna não puder usar mais o seu domínio Larui responde dizendo Nós? Até eu? E Miguel diz Ter mais companheiros juntos é bem melhor De volta para o presente Miguel e Larui percebem que Sukuna não pode mais usar o seu domínio Miguel diz O domínio foi comprometido mesmo, hein? Que herança póstuma formidável Satoru Gojo Larui acrescenta Lembrança do outro lado, né? A técnica A maldição da reversa Também está bem contida Dos quatro braços Falta o braço inferior esquerdo E o inferior direito Não pode ser usado em batalha E ainda um coração Que não foi completamente curado E eles dizem Tô começando a sentir pena Desse jeito A gente vai ficar Com a melhor parte O combate Segue frenético E Larui Então agarra Sukuna Usando a sua técnica Amor de suada E o bate com força Nos férios Sukuna Lança uma chuva de cortes Em Miguel Que se desvia Gingando E driblando os cortes Larui É arremessado para longe Porém Usa a sua própria técnica Amor de suada Para se segurar Antes de voar muito longe Miguel Continua o combate Corpo a corpo Com Sukuna O narrador Então explica A técnica A técnica de Larui A etiquete Que agarra o alvo Da técnica amaldiçoada E mesmo que a mão virtual Possa ser destruída Ela pode ser restaurada Quantas vezes quiser Mas um décimo do dano Será devolvido Ao corpo original De Larui Além disso A tradução literal Da técnica Seria algo como Agarrão de corpo e mente Sukuna Então faz uma pequena análise Da técnica Amaldiçoada de Miguel Ele diz Não é lá Uma técnica amaldiçoada Particularmente interessante Porém O destaque dela Ela está em E o narrador Então começa a explicar A técnica de Miguel Ele diz A técnica amaldiçoada De Miguel Odole Cântico Exorcista Os batimentos gravados Em seu corpo Repelem as maldições Melhorando O fortalecimento De suas próprias Apetitões físicas Nós temos aqui Um pequeno flashback Em que Satoru Golho Está explicando A técnica de Miguel Para Yuta E ele diz A técnica amaldiçoada Do Miguel Em si É como trazer à tona Melhoras para eles E fraquezas Para o seu inimigo Sem precisar de um domínio É bem útil Mas não é tão assustador Assim Sabe? Miguel Pergunta para Gojo Ei Como sabe da minha técnica Amaldiçoada? E Gojo diz Posso dizer Só de olhar para ela Gojo Continua Afinal O que assusta É o seu corpo Isso porque 99% dos feiticeiros São japoneses Para mim O mais assustador Em você Miguel É que você tem Uma estrutura óssea Muscular Rara para o Japão E além disso Pode fortalecê-lo Com energia amaldiçoada O que já é Uma ameaça Por si só E Miguel O responde De maneira Muito incisiva Está me rotulando? Isso é Discriminação Existem negros Que não se amecitam Sou especial Não porque sou negão Sou especial Porque sou eu Gojo Então pede desculpas E usa a pergunta E isso seria uma ameaça Para o Gojo Sensei também E Gojo Responde Da seguinte maneira Ah é mesmo Não sei se vai entender Mas Se eu e o Miguel competíssemos Em aptidões físicas Sem técnicas Amaldiçoadas Mas com fortalecimento De energia amaldiçoada Se for Em movimento linear Eu venço Mas se tratando De posto de ataque Talvez eu perca Miguel Então agarra Um dos braços De Sukuna Tira do caminho E lhe acerta Um poderoso Soco do estômago E de imediato Shouzo Ataca Sukuna Com a supernova Em suas costas Porém Aparentemente Não fez efeito nenhum Logo em seguida Itadori Já chega no combate Acertando Um grande golpe Com duas mãos Que Sukuna Bloqueia com os braços Porém O golpe foi tão poderoso Que o chão Embaixo dele Começa a se partir Sukuna Olha para ele E diz Ainda aqui? A cena muda Para uma explicação Do narrador Para ativar O desmantelar Que corta o mundo Ao expandir O alvo Da técnica Amor de suada Assim como Para o santuário Marisolente Era necessário O selo de mão Do grande Ema Porém Antes de sua transformação Para poder cortar Gojo Apenas com o braço Sukuna Vem imposto Um voto Para as demais Futuras ativações Atualmente O desmantelar Que corta o mundo Requer Tanto o selo de mão Do grande Ema Quanto recitar Um encantamento E em seguida Deve se definir A direção da técnica Amaldiçoada Com a palma da mão Itadori Parte para cima E mais um braço De Sukuna É cortado Nós vimos Que quem cortou O braço de Sukuna Foi Maki Que voltou para o combate E está com um sorriso psicótico Sukuna Está surpreso Afinal Ela havia recebido Um fulgor negro Porém Ainda assim Voltou para o combate Nós vemos aqui Uma breve análise Itadori O selo de mão Não poderá ser feito Apenas com os braços direitos E a técnica Amaldiçoada Reversa Ainda não está funcionando Podemos vencer Conseguimos isso Todos juntos Até aqui Porém Como se fosse para acabar Com as esperanças De Itadori Sukuna Dispara um fulgor negro No estômago De Larue O narrador diz Satoru Gojo Havia recuperado A sua liberação Da técnica Amaldiçoada Reversa Após Dois fulgores negros E o rei das maldições O capítulo termina E o comentário Do editor é A luz negra reluz Um mau presságio Fiz do capítulo Sem pausas Na próxima semana E é isso aí galera Esse foi o capítulo E aí O que vocês acharam Da explicação de Jezeko Tami Para como Sukuna Conseguiu matar Satoru Gojo Tem gente Que achou Que ficou meio furado Afinal Satoru Gojo Deveria ter percebido E ser esquivado Tem gente que acha Que ele confiou demais No buguei E acabou sendo fatiado Por causa disso Agora Você Qual a sua opinião Joga aí nos comentários E bom Se você curtiu o vídeo Não esquece Deixar um likezão Se você ainda Não é inscrito Já se inscreve no canal E infelizmente Hoje eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus